Pai, homogélica, não vi, onde é que é? Na casa dela? Nossa senhora! Pai, eu adoro homogélica. De blue jeans, de blue jeans. Sim, sim, de blue jeans. Mas ela não tava de blue jeans. Não tava? Não, ela mostrou o refúgio dela, né? Mostrou o refúgio dela, né, Cátia? Ela mostra muito pouco, na verdade, né? Tanto a Gélica quanto o Hulk, eles mostram muito pouco a intimidade deles. A gente vê os filhos de vez em quando, vê uma foto ali na casa. Mas assim, dessa vez ela realmente abriu esse cantinho de oração dela que ela tem ali na casa dela, uma capelinha que ela montou que é que o Hulk montou pra ela. Na verdade, ela até fala isso no vídeo. E ela apresenta pras pessoas um pouco como que foi feito isso. Ah, é tão lindo, né? E mostra realmente essa relação espiritual dela, o lugar onde ela recarrega as energias. Você lembra que o Luciano, o Hulk falou que a Angélica é uma mulher de muita fé. Muita fé. Que quando, acho que foi o Benício, né, que sofreu o acidente? Ela tava de joelhos na frente do centro cirúrgico, rezando, rezando, rezando. Até ele sair as qualidades. Ela é muito devota de uma sala de Fátima. Ela mostrou esse cantinho num vídeo que ela fez. E eu achei muito legal, porque você falou bem, dificilmente eles mostram a casa, a intimidade. Ainda mais esse momento, né, esse momento de conexão religiosa, esse momento de religiosidade mesmo. É muito difícil as pessoas abrirem isso, né, e mostrarem pro público. Então foi muito legal. Vamos ver o vídeo que ela fez? Vamos ver, olha lá. A fé é um elemento essencialmente humano. Crentes e ateus acreditam. A fé não se limita ao contexto do sobrenatural. Nós a exercemos nas pequenas coisas. Confiamos uns nos outros, nas pessoas que tornam possível esse nosso cotidiano. Mas também somos capazes de transcender. Cremos no amor, na amizade, no futuro, na bondade. Em nós mesmos, cremos em Deus. Oi! E já que eu quero falar com vocês sobre bem-estar, sobre as coisas que me fazem bem, muitas coisas me fazem bem, mas assim, uma das principais é realmente ter fé, né? A fé me faz muito bem. Rezar, orar, ter esse contato com Deus. Eu acho que todo mundo pode ter, né, da forma que quiser. Eu tenho esse cantinho aqui, que é muito especial pra mim, pra minha família, porque é uma capela que a gente tem aqui em casa, que foi dada pelo meu marido pra mim como surpresa e ele ajudou. Então a gente fez uma capela meio com ele, que tem uma torada ali, tem Nossa Senhora de Pátio aqui. Temos momentos lindos aqui, celebrações lindas aqui. E é um refúgio pra mim, é um lugar onde eu venho pra me conectar com essa energia maior. Rezando, enfim, ou só pra ficar quietinha mesmo. Já meditei aqui também. É isso, é um lugar muito especial e já que a gente quer falar, eu quero falar e dar dicas pra vocês de coisas que me fazem bem. E por isso, quem sabe, eu toco o coraçãozinho aí de alguém que também tem esse desejo, né, de ter um ambiente assim, de fazer em casa um espaço, né, de fé. É uma dica bem bacana, porque eu acho que isso faz muito bem pra alma, pro coração, pra mente, pro corpo, pra tudo. Ter fé. E ter fé e ter religiosidade não é ter uma religião. Você pode não ter uma religião fixa, mas seguir aquilo que você acredita, às vezes um pouco de cada religião. E acreditar em algo traz uma paz, né, um equilíbrio muito grande. No que você quiser acreditar, mas acredite. E como a Eva tá grande, né, outro dia eu tava vendo umas imagens dela, ela falou assim, gente, parece que outro dia eu tava vendo a garota com dois anos, ela já tá gigante. Essa turma cresce rápido. Nossa senhora, viu? Eles são enormes. E ela tá linda, né, ela tem uma... Faz o tempo pra eles passar mais rápido que pra gente, né? Porque a gente continua bem, continua igual e tal, e eles vão crescendo, né? Eu gostei do otimismo dele. A gente continua bem, continua igual. Igual não, a gente continua diferente, a gente pode estar bem mais diferente. Bem, eu não sei, com essa sua mão aí, não diria. Olha, quase pra cima, que é na testa, viu? Um beijinho pra Angélica e Luciano Huck também.